Música Ex-marido que mora com a filha comum em imóvel comprado por ambos e submetido a partilha durante o divórcio não é obrigado a pagar aluguéis a ex-mulher. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Na ação que deu origem ao recurso especial, a autora alegou na justiça do Distrito Federal que foi casada com o réu sob o regime de comunhão parcial de bens. Na sentença de divórcio, foi decretada a partilha do imóvel na proporção de 40% para ela e 60% para o ex-marido. Segundo a mulher, após a separação, o ex-cônjuge continuou morando no imóvel. Por isso, ela defendeu que, enquanto não fosse vendida a casa, ele deveria pagar para ela valor equivalente a 40% do aluguel. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, reformou a sentença por entender que, como o ex-marido vive na casa com a filha, oferecendo integralmente o sustento, não há que se falar de enriquecimento ilícito ou recebimento de frutos de imóvel comum por se tratar de alimentos in natura. Ao negar provimento ao recurso especial da ex-esposa e manter a córdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Os ministros da quarta turma entenderam que o fato de o imóvel servir de moradia para a filha, além de impedir a tese de uso exclusivo do patrimônio comum por um dos ex-cônjuges, o que justificaria os aluguéis em favor da parte que não usa o bem, tem o potencial de converter a indenização proporcional pelo uso exclusivo em parcela in natura da prestação de alimentos, sob a forma de habitação. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, acrescentou que, de acordo com a súmula 358 do STJ, o advento da maioridade do filho não constitui, por si só, causa de exoneração do dever de prestar alimentos.